Assim, gente, eu faço isso até hoje, os meus alunos que vão bem no Enem fazem isso, porque eu sempre encho o saco deles. Falo, viu? Você é um... você não só recebe o conhecimento, você tem que fazer o conhecimento. Mas como assim, professora, eu vou fazer o conhecimento? Você tem que fazer um resumo daquilo que você estudou. Esse resumo, ele pode ser em forma de texto, efetivamente, tá? Ele pode ser em forma de gráficos, de tabelas, não gráficos, de tabelas. Ele pode ser feito também de forma de mapas mentais. O que eu quero dizer com isso, com esses exemplos que eu acabei de dar? Você tem que ter um conteúdo de acesso rápido. Você tem que pegar esse conteúdo que você estudou e falar, certo, e agora? O que eu aprendi disso? E aí você vai fazer um resumo de, sei lá, 20 linhas, mais ou menos. Ou vai fazer uma tabela, ou vai fazer um mapa mental. De forma que você terá acesso rápido àquele conteúdo. Eu sugiro, se você tiver grana, né? Pra comprar isso. Enfim, sabe aquelas pastinhas que tem plástico, assim? Você pega uma folha... Aqui, eu fiz o meu rascunho pra falar com vocês aqui. Pega uma folha... Ficho, tá tudo... Tá tudo abaçado aqui, né? Você pega essa folha e escreve as principais coisas daquele conteúdo. E coloca naquela pasta. Porque a hora que você tiver que fazer uma revisão daquilo, você já vai direto pra aquela pasta. E você bate o olho e você vai lembrar do seu conteúdo. Bom, e a redação não pode parar nem nas férias.